A Polícia Militar de São Carlos realizou uma operação no Centro de Compras do Comércio Popular, conhecido como Camelódromo. O objetivo foi buscar a venda de produtos ilícitos ou derivados de roubos e furtos. A ação contou também com a presença da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Receita Estadual e Corpo de Bombeiros. Foram apreendidos mais de 56 mil CDs e DVDs, 140 perfumes falsificados e 2.500 maços de cigarros contrabandeados. Também foram encontradas porções de drogas. O que estava ocorrendo bastante aqui no centro era furto e roubo de celular. E o ponto de venda é uma dessas barracas. E acabamos descobrindo também que o crime organizado está tentando tomar posse dessas barracas para vender esses produtos ilícitos. E em cima disso a Polícia Militar veio fazer a fiscalização. E direto de São Carlos, Estela de Oliveira traz mais informações. Pusse, para falarmos mais sobre esse assunto que sempre gera polêmicas, eu estou com o pesquisador Marcos Martinelli. Marcos, quais são os prejuízos econômicos do comércio de produtos ilegais? Boa tarde. Olha, além de imposto não ser recolhido e você ter uma concorrência desleal, há também um prejuízo social. Porque uma área desorganizada, onde vira um território do vale tudo, isso deseduca as pessoas e cria uma sensação de insegurança, além de não deixar a cidade bonita. Isso pode, por exemplo, afastar investidores de uma determinada região da cidade. Então, assim, há um conjunto de prejuízos quando o ambiente está desorganizado. O que o ambulante precisa apresentar para estar em dia com a fiscalização? Basicamente, para um comerciante, ele tem que ter um alvará de funcionamento. E as pessoas que expedem esse alvará têm que fiscalizar se as condições continuam presentes para aquela pessoa que tem um comércio continuar se beneficiando daquela operação. Então, você tem a concessão do alvará e é possível ter o alvará caçado, caso as condições sejam modificadas. O comércio popular aqui em São Carlos funcionaria melhor se oferecesse espaço por período determinado? Olha, lá em 2003, 2004, se pensou naquele espaço como uma incubadora de negócios. As pessoas iriam para lá, começariam um negócio e assim que esse negócio desse certo, dois, três anos depois, ele sairia e abria espaço para um outro empreendedor. Esse projeto precisa ser repensado, separar o que é esse empreendedorismo de oportunidade e o que é a invasão de um espaço público, ainda que com o consentimento do poder público e a gente repensar aquele lugar como um lugar público que hoje está sendo tomado pelo empreendimento privado. A operação encontrou também riscos de acidentes como incêndio. O que deve ser feito para regularizar essa situação? Olha, a legislação de incêndio é específica, deve valer para um comerciante legalmente estabelecido, assim, no comércio de rua, no shopping center, mas deve valer também para esses meios alternativos que tem que cumprir a legislação que é para todos. Marcos, obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco eu volto com outras informações ao vivo aqui de São Carlos. Pusse. Obrigado, até já, Estela.